A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. 1 Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o cobrador de impostos Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão o Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Caríssimo irmão, caríssima irmã Os doze escolhidos por Jesus eram pessoas muito simples Cada um deles vinha de sua profissão, da sua vida de família Com as suas esperanças, também com as suas qualidades ou defeitos Com os limites que caracterizavam a sua vida Mas com uma única e grande riqueza Que iluminou todos os passos que depois eles deram Sua riqueza é ter sido acolhidos, amados por Jesus E estarem dispostos a segui-lo O chamado é a sua grande riqueza A primeira atitude que o discípulo de Jesus De ontem e de hoje Precisa ter é a acolhida ao chamado Receber aquilo que vem de Deus Fazer festa com a força do seu amor Segunda atitude É que os discípulos saíram anunciando o reino de Deus Expulsando os demônios O anúncio do reino de Deus sempre podemos fazer E podemos também expulsar os demônios Mesmo quem não tem a tarefa de ser exorcista Mas o melhor exorcismo, gosto de dizer É falar e fazer o bem É prevenir-se para não dar espaço à ação do demônio Aqui todos podemos expulsar os demônios É claro, nos casos previstos pela igreja É possível também fazer os exorcismos No entanto, todo discípulo de Jesus É uma pessoa que espalha o bem E espalhando o bem expulsa o demônio É palavra de vida eterna É realmente a ideia Se viajar o bem some nights No entanto, todo discípulo de Jesus É verdadeiro É verdadeiro Obrigado.